Prestes a completar o mês, a guerra entre Rússia e Ucrânia ainda é pauta em todo o mundo. Diversos líderes nacionais se encontraram nas últimas semanas para discutir possíveis medidas para frear o movimento de Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos, John Biden, conversou na sexta-feira com o presidente da China, Xi Jinping, sobre a disputa no leste europeu. Esta foi a primeira vez em que o diálogo entre os dois para tratar sobre o conflito. Em entrevista à CNN, Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, falou sobre o encontro. Ele afirmou esperar que os chineses não aprovem esse ato desprezível de Putin. Austin espera ainda que os russos respeitem a soberania territorial dos ucranianos. A inovar é uma dos três milhões. Obrigado.